TV Artilheiro Quem começou assustando foi o Sampaio O zagueiro Odair jogou na área Salatiel dividiu com o goleiro Jefferson E Esquerdinha quase abriu o placar na sobra E os maranhenses chegaram outra vez Roney chutou cruzado e Jefferson espalmou A Bolívia querida era melhor E a bola rondava a meta de Jefferson Só que quem fez o gol foi o Timbu Num bate e rebate na área O zagueiro Vitor Salvador se atrapalhou E acabou jogando contra a própria meta Agora Náutico 1, Sampaio Corrêa 0 A bronca é que a equipe do Maranhão seguia melhor E acabou conseguindo o gol de empate Roney aproveitou o cochilo da defesa E mandou uma bomba pra empatar Sampaio Corrêa 1, Náutico 1 O atacante Esquerdinha para os visitantes E o meia Jean Carlos para o Náutico Foram os protagonistas dos últimos lances de perigo da primeira etapa O Alvi Rubro reiniciou o segundo tempo melhor E logo aos 10 minutos O lateral William Simões cruzou na área E o zagueiro Camutanga desviou para o gol Festa nos aflitos Náutico 2, Sampaio Corrêa 1 Só que a Bolívia querida demonstrava que não chegou na final por acaso E continuava atacando na segunda etapa Depois disso, o alívio chegou para o torcedor Alvi Rubro O volante Jonathan acertou o canto do goleiro Andrei E fez o terceiro Agora é Náutico 3, Sampaio Corrêa 1 E a vantagem quase aumentou Quando o atacante Jefferson Nem mandou esse chute Alex Henrique ainda assustou o torcedor Alvi Rubro Mas a primeira partida da final da Série EC 2019 Terminou assim mesmo Náutico 3, Sampaio Corrêa 1 TV Artilheiro